Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Agora é o touchdown, hein? Só falta ele Ui, é quase que eu fiz o Fagão de Style, velho Faz isso aí Galera, vocês tão vendo que eu sou a esperança do time Você é, João Eu sou o coração do time, olha lá Tô vivo ainda, galera Tô vivo ainda, eu sou o único que tá vivo, galera Então, vamos aproveitar, fiquem olhando aqui pra minha cara Tô vivo Pra que que eu tiro um A? Pra que? Me fala Eu vou morrer Ai, acabou minha sniper Vai ter que, olha isso, aproveita Ai, garoto Boa texudo Ui, casco aí, velho Ó, vai, vai pra trás desse negócio branco Eles não atiram Boa Cuidado com essa ambulância Ai, tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Pra mim aqui atrás não tava, mano Galera, eu falei Era melhor você ficar olhando pra minha cara, mano Que legal E agora, galera São 8 horas da manhã Não pode ficar gritando assim, galera Eu não dei ninguém em casa, não sou de VR não, viado Com VR a experiência é melhor Ó, o cara que fez esse serviço Já colocou sniper lá que a gente cai... Quem caiu? Alguém caiu O Hiden caiu Uai Caraca, uma ambulância passando na minha bunda Caraca, eu fiquei sem... Meu Deus do céu Não Ah, velho Nossa, eu vi o rádio caindo Ah, mano, é muito difícil Ô Hiden, eu fazia muito isso aí que você fez Mas muito, não é pouco não Era Toto Vídeo Opa Fiz um cara cair ali também Droga O Tato Máximo se jogou É, tô com controle errada por isso Vai O Tato Máximo se jogou Não, tem alguém que tá fora do radar, é o Gustavo O Tato Máximo se jogou Morreu Morreu agora Tem mais alguém? Tem? Não, não tem Ó, era um rei, era um rei, daí Ô, Raj Se fosse há um ano atrás assim, cara, você podia fazer isso Agora você não faz mais É Não, cara, esse negócio de cair, cara, é muito comum, velho Os caras põem sniper bem no cantinho E pra quem joga no controle, é um inferno você pegar só ali e voltar É um inferno, cara Não, é que tem que ser burro mesmo É, aí você pega esses players idiotas, os caras caem mesmo Mentira, Heiden, eu te amo pra caralho Ah Assim, cara, sem viadagem, te amo, acabou Agora eu vou tentar não fazer merda, velho Nossa, é muito feio o jeito que eu morri Não, cara, mas O duro é que o Heiden sabe o que cai ali, ó Vamos correndo Ah não, o Heiden é nosso time, né Beleza Já vai Já vai Já vai Não, não fica parado aí, não Não fica parado aí, não Não fica parado aí, os caras vão jogar Nossa, jogaram em cima de mim, a ambulância, velho Hehehe Viu que o meu mundo é gostoso? Hehehe Eu achei que o cara não me via assim ali, velho Eu também Meu Deus Meu Deus Tanto de tiro que eu levei O Bruno Nossa, o cara ali ficou de frente Eu era um Heiden, caraca Ai, quase acertei Ai, Bruno Vai Heiden, esse é a parte mais difícil do cara te pegar, vai pulando, vai pulando, vai pulando Ai, ai, ai Acertei Eu vou morrer Vai bater, uhu Ai cara, é porque você foi muito pro campo onde tem a porta, mano Caraca, caiu Nossa, Bruno Cusão, não pode matar o player, né O Bruno tropeçou no chiclete ali e morreu Ui Você tá falando que eu não fiz nada, Cusão? Você vai ver agora Vou matar o time inteiro e vai ser agora, ó Ai, cara É bom Ai, Cusão Aí Cadê o resto da minha equipe? Só tem 3 Não Tchau, Raij Tchau, Raij Tchau, Raij Nossa, o Raij deu um mergulho ali, velho Foi, foi bonito de ver Segunda vez que eu faço isso Nossa Era pra eu ter ajudado a não me matar E tem nego me empurrando Ê, caralho Ele tá com tiro nas costas Eu também Cês tão estregando merda na cara do chefe, Cusão Tô avisando É, mas pra mim não pegou, não deu aquele hitmarker, não Ele tá com uma bolinha Nossa Acertei um tiro nele Ui, cara Nossa, cara Falou, Victor Falou, Victor Matou os dois? Matou Caiu o ônibus na cara do maluco É, eu derrubei o... Eu derrubei o outro Galera, impecável, né O time dos mulos quando tá junto E o estagiário tá fora, a gente manda nada, velho Estagiário 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 Ragiário Ragiário Olha eu lá no poste, lá no pilar Estagiário 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 é boa, cara Galera, não matei ninguém, mas eu contribui para o time, mas tá tudo bem Bom, galera, então é isso, vamos ficando por aqui Se você curtiu, não esquece de deixar um like e um favorito E fala um tchau aí, Bruno Falou Ragi Valeu, Gustão Idem Falou, galera, abraço Fui Ah, eu lembrei a frase É assim, ó Talentos vencem partidas Mas a equipe ganha campeonatos Você no caso, tá, galera? Nossa, que bonito, hein, gente Põe um revórbio aí Fofolofô, hein Falou, galera Fui